Bem, e passamos agora à entrevista com Lúcia Encarnação e Hugo Silva, que nos vêm falar de um curso de Cocktails e História das Bebidas. Boa tarde. Então, podiam começar por dizer como é que surgiu este nome, o que é que fazem, essas coisas. Vais começar tudo? Posso começar eu. Como é do conhecimento do grande público, sobre a encarna, mas pronto, já cá viemos o vosso convite, o qual agradecemos duas vezes. Nós temos uma escola de bar, que é a Cocktail Team, e nessa escola de bar nós temos, atualmente, estamos sediados em Massama Norte já há um ano e meio. Nós temos lá dois cursos. Um curso que é a introdução, que é as bases, as medidas que as bebidas devem ter, a organização de bar, a mise en place, que é o que antecede à entrada no serviço de bar e no local de trabalho e tudo mais. E tínhamos outro curso. E depois quem tirava essa primeira vertente ia para a segunda vertente, que é o Working Flair. O Working Flair é o quê? É já a garrafas no ar. É aquela animação que apareceu há uns anos com o... Com coisa, aquele ator... Com o Teleandreams, o Tom Cruise. Oh, pá. E vocês fazem isso, vocês fazem isso. Exatamente. Nós damos essa formação. Exatamente, é o Hugo. Tem formação que tirou, para além do Estoril, tirou também Londres, Escócia e entre outros países. É preciso ter desculpa interromper-te, mas é preciso ter um bocadinho artes de malabarista para poder fazer... Isso é verdade. Envolve muito treino. Envolve muito treino. E nós agora criámos este curso precisamente porque, claro que envolve treino, mas nós gostamos que as pessoas saibam de bebida, do que é um whisky, do que é uma vodka e não só mandar as garrafas ao ar. Também sabia os coquetéis que acontecem muito. Nós chegámos a mandar as garrafas ao ar e depois pedimos qualquer coisa ou falamos de qualquer coisa e ele não sabe, o bartender não sabe o que é que ele está a fazer. Uma coisa, Hugo, será que o jeitinho para esta arte, porque isto é uma arte, já nasce connosco ou convosco nesse caso? Ou é preciso aprender ou pode-se aprender e pode ser tão bom ou melhor do que os melhores? Eu acho que nós temos capacidades. Eu acho que vem tudo da nossa cabeça. Sinceramente, é tudo da nossa cabeça. Eu acho que quando mais treino, mais metologia de trabalho houver, acredito que nós consigamos chegar muito para essa lá fora, que é o nosso objetivo, é ir concorrer agora no Campeonato Nacional e ir lá fora com um concorrente nosso e também participar em alguns campeonatos internacionais, que são feitos nos países, Itália, junto a uma grada de países e depois vão lá e fazem esse trabalho. Mas isso é para ver qual é que faz o jogo mais bonito de mandar? Mesmo nós temos o nosso concurso, o nosso concurso interno, que é dos alunos todos, que é um autêntico convívio, que eles vão lá assustar e nós fazemos as provas todas. que eles aprendem no curso, fazemos lá. E dá para ver a evolução deles, porque nós, como a nossa escola divide-se em várias vertentes, também temos a parte da organização de eventos, onde colocamos eles a trabalhar. E precisamos de os ver, se eles não estão lá, tiraram lá o curso e se não tiveram nota, mas eu depois já não os vejo a trabalhar. Não tem hipótese de garantir ao cliente um bom trabalho. Portanto, ali dá essa hipótese de ver, de avaliar, ver a sua evolução, os critérios são iguais, os critérios de avaliação são iguais. Fez o professor? Sim. Ah, logo, esta conversa... E o teu papel dentro da escola? É a marketing, a publicidade e a organização também. Ela faz com que nós andemos nestas andanças. Olha, tu tens aqui esta caixinha. Isto faz parte, se calhar, também, de uma parte do curso, que é o explicar de onde é que vem e como é que se fazem as coisas. É aqui mesmo já a parte deste curso. O que é que nós queremos com este curso? Se as pessoas saberem o que é que é feito um whisky, o que é que é feito uma vodka e depois fazer conjugações e servir, porque este whisky não chega até nós a 40 graus. E todos eles têm 40 graus, vocês já viram, as garrafas de todos os 40 graus não saem. A segunda destilação sai a volta dos 73, 78% de água, porque não vê a porcentagem. Ele vem desdobrado para nós já com água, o que é ótimo, porque vem com a água de lá... Isso é o chamado martelão, se não é? Já vem martelado. Não, 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 é ótimo, porque mesmo assim deve-se juntar um pouco de água. Os nossos pais, pronto, isto também é a cultura nossa, lá fora não se bebe whisky em balão, bebe-se em copo de whisky puro ou aqueles on-the-box, que vulgarmente cheiram o copo caipirinha, é aí que se bebe. Mas cá nós habituámos os nossos pais, os nossos avós, todos a beirem aqui o balão. E hoje em dia, em Portugal, é dos únicos títulos que estão com o copo de aguardente vínico. Só uma questão de curiosidade, o vodka é feito do quê? Tem vários. Inicialmente era feito de batata, que era uma aguardente digital. Hoje em dia é uma aguardente de cereal, que é feito deste arroz, centeio, cevada, trinca de arroz e vários... Os produtos naturais estão-se a fazer bem. É verdade, lá está. Conselhar toda a gente a beber vodka em casa. Também pode ser, porque até entrou no mercado, por exemplo, nos Estados Unidos, a vodka entrou como whisky branco, que aí já era feito de cevada, e eles, para colocarem no mercado que não se bebia whisky no mercado americano, eles dão que era whisky branco para entrar. E quem foi essa entrada, até foi a S-1009, que fez essa entrada, que foi comprada, estava quase na bancarrota, e eles depois conseguiram entrar, e hoje é das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Mais vendidas. Então explica-me o que está aqui nesta caixinha. São um tanto... Aqui, pronto, este aqui é uma pedra preta, que é o que simboliza cardú, que em Gaeli quer dizer, antes chamava-se cardú, que acabava com W no final, e é pedra preta, o que quero dizer. Depois temos aqui a cevada, é daqui de onde nasce o... O... Vou meter aqui em cima, e depois a cevada. É daqui que nasce, e é como é que se chama o malto, single malto. Isto é geminado, é molhado, e depois fica geminado, cresce, fica mais, fica um bocado maior, e depois para fazer, para fazer, para extrair o álcool, porque ele não tem álcool ao fim e ao cabo, mas tem açúcar. E o que é que é o álcool? É a transformação do açúcar em álcool e gás carbónico, que é daí. E qualquer fruto que tenha um pouquinho de açúcar, ou amido, dá para fazer a fermentação. É daqui também, nasce a cerveja, é o mesmo processo. E o pão, não é? E o pão, temos aqui as leveduras que também fazem o pão. Tem um nome até engraçado, Sacharomites Carvergensis, que são estas. Sacharomites Carvergensis. Que certeza. E se os teus alunos não souberam escrever isso, tem... Não, aqui não vamos, porque nós também não podemos ser tão rigorosos, com estas pequenas coisinhas, que isto é mesmo uma pequena coisinha, mediante o que está aqui. Mas agora, então, me falarem pequenas coisinhas. Este curso específico que vocês estão agora a fazer é para as artes do malabarismo. É isso ou não? Não, não, não. É o que eu estava dizendo inicialmente. Nós tínhamos já aquele curso de introdução, que é as bases, e depois tínhamos a vertente de animação, que é o Working Flair. Entretanto, a pedido de público, e muitas pessoas diziam-nos, eu gostava era de saber fazer coquetéis, ou, por exemplo, como nós fizemos o Coquetel Portugal, onde fomos à Cico, ao programa Estar na Cico Mundial, como é que vocês fazem aqueles coquetéis exclusivos, que só vocês é que nos conseguem fazer? E aí, a pedido de pessoas, não só de barmos, nem de proprietários, e até pessoas que às vezes estão em casa, gostam de receber os convidados, e agora misturam o quê? E criam um bíblico, não é? Exatamente. As pessoas que não sabem o que é que vão misturar. E aqui é, exatamente. As necessidades, para fazer aquelas cores bonitas, é uma das disciplinas, é mesmo mixologia, que é misturação, não só de bebidas, de ingredientes, de frutas, o que é que casa bem com o quê, e este curso é específico para pessoas que gostam de coquetéis, de elaboração de bebidas e da história das bebidas, vão ver, às vezes, há vídeos, diversos vídeos lá na escola, e saber esta cultura das bebidas. Certo. Já agora, que estamos a falar do curso, este curso vai ser feito quando e onde? Este curso vai ser feito na nossa escola, em Massama Norte. Vai ter início esta próxima segunda-feira, dia 16. O curso é de quatro dias, e é cinco horas por dia, ou seja, porque faz um total de 20 horas. De dois em dois meses, haverá um curso, está no nosso site, quem lá for ao link dos cursos pode ir às datas, e as datas já estão agenciadas até ao final de 2007, deste curso, bem como dos outros cursos. Bem, estamos a gente com vontade de ficar à bebida, no bom sentido. Claro, claro. E já agora uma pessoa que sai do vosso curso, desculpa, desculpa-te, mas tenho que ficar curiosa. Não, 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 não. Porque eu já sei que aquela parte da magia vai ser daqui de boa. Exatamente, vai haver aqui magia. Só para perguntar-te, uma pessoa que acaba o vosso curso, não diga este específico, mas aquele que divide em duas fases, pode facilmente tentar arranjar emprego, digamos assim? As pessoas, no final do curso, preenchem um questionário. Uma das questões que nós colocamos é se pretendem ficar agenciados ao coctelativo. Porquê? Porque nós trabalhamos com marcas, como esta marca, a Lua está na nossa responsabilidade, Sumir 9, Safari, entre outras marcas, e nós precisamos dos nossos alunos e a trabalhar connosco. O nosso maior prazer é maximizar o rendimento que eles fizeram na Cocktail Team. Então, eles ficam agenciados a nós e nós contratamos para futuros trabalhos. Por isso a importância do nosso campeonato, que nós fazemos dois em dois meses, eles vão lá, mostram o que treinaram, mostram o que provaram, provam o que têm estado a fazer, e nós escutamos para os nossos eventos. Senhora, então agora, vai haver magia? Vai haver magia aqui com o Silva. Agora, o que nós vamos fazer? A produção podia baixar só a luz. Vou só explicar o que nós vamos fazer. Vamos purificar o copo. Há o processo de formojar que aí acontece nas aguardentes vínicas, onde se serve com o copo quente. Aqui vamos purificar o copo, que nós vamos, então, acender a lamparina. Acendemos a lamparina e vamos purificar. Este processo, depois, serve-se... Serve-se com o copo frio, não se faz frio. O que é que vai fazer isto? Vai libertar os aromas do whisky, vai imprenar a parede do copo e vai purificar toda a parede do copo. Quer dizer, se nós tivermos... Já cheira! Já. E já. Eu aposto que se eu fizesse isso, o copo já estava partido. Porque eu tenho um azaco lúmico, uns vidros. Às vezes acontece, às vezes acontece também. E quando está frio, com o ar-condicionado também. Então, mas assim não estamos a tirar o álcool? Não é assim que se faz? Não, aqui vamos fazer outra coisa. Vamos purificar o copo, está bem? Purificar o copo. Aquelas coisinhas ao lado diz que o vinho chora. Está a chorar. Oh! Olha agora... Epá, bravo! Isto foi lindo! Que eu até me assustei. Estava aqui tão perto. Aqui é o que é que, Hiberto. Agora está bastante intenso. Eu sinto a intensidade aqui deste lado, que vocês nem imaginam. Mas se nós apreciássemos, por exemplo... Eu me sinto. Eu liberto os aromas. Eu liberto os aromas. Os aromas. Nota-se o carabelo, não é? E eu, por acaso, quando estudei no Estoril, toda a gente, quando era um vinho, e há uma coisa muito gira, é o vinho. Por exemplo, o vinho é tudo igual, é tudo igual. E, ao fim e ao cabo, há aromas bastante engraçados nos vinhos e umas evoluções bastante engraçadas no vinho. E é bom dizer que a maioria dos whisky especeses é envelhecido também em cascos de vinho do Porto. Tipo estes. É verdade aí. Eles são queimados. Eles, por exemplo, em Spice Side, que é onde fabricam os cascos, onde recuperam os cascos que vão para lá, eles só recebem ao casco. Não tem a ordenada de fico. Se recebem só ao casco, restauram o casco. Mas estão a trabalhar para uma empresa, que é a Spice Side, que é o Proeiros. Bom, como estão a ver, quem lá for tirar o curso, acho que vai servir. Vai ser lá, cheio de informação. Porque o Google é um verdadeiro craque nesta matéria. É verdade. E aconselho-se sempre a beber um bocadinho de whisky com um pouquinho de água. Está bem? Portanto, aquele... Seja velho, seja velho... Água. Água, um pouquinho. Mas uma colherzinha de chá em 5 centilitros, praticamente. E o gelo, não? É desaconselhado? É desaconselhado, porquê? Porque o gelo tapa propriedades organolétricas do whisky. Estão a ver? E nós, aqui, se colocarmos, por exemplo, a 40 graus, a nossa papelão administrativa vai adormecer muito rapidamente. Em 1, 2 segundos, nós achamos de sentir os sabores e as características do próprio whisky. Que tapamos com o álcool. Se nós libertarmos com um bocadinho de água, vai alongar muito mais essa presidência e vai tocar em partes que, habitualmente, não tocaria. Água mais neutra possível que tivera. Estou fascinada com aquilo que tu sabes. Mas, por exemplo, isto que fizeste aqui, podemos fazer em casa? Pode fazer em casa, desde que estás em seguro. É melhor praticar um bocadinho. E o risco de partir um copo? Não, tem que ser de cristal. Porque ele, normalmente, e depois de ter cuidado com o choque de temperatura, não pode aquecer muito, que pode partir. Mas nunca parte, porque aquece e chega à boca, há a chama e ela inflameja. Ok, então, portanto, truques destes e muito mais no vosso curso. Partir já de segunda-feira na Cocktail Team. É isso. Também há uma página, para quem quiser ver, é precisamente www.cocktailteam.net. Fica o convite. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Pode ir andando e deixem tudo o que está aqui em cima da mesa. Nós tomamos conta disto. Até à próxima. Muito obrigado.